Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara, no canal 4 da NET e também pelo nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Este é o programa FIT 2014, Primeiro Ato, e aqui você fica sabendo um pouco sobre os bastidores do Festival de Teatro, que está aí alguns dias de começar. Hoje a gente conversa então com o coordenador artístico do festival, que é o Marcelo Zamora, e também com o Laurence Garcia, que é um ator da companhia Os Cogitadores e vai apresentar um espetáculo chamado Um Pequeno Animal Selvagem. Eles vão conversar com a gente sobre uma amostra no festival, que é a amostra Olhar Diverso, que tem aí algumas características diferentes da grade principal do festival. Marcelo, o que é essa amostra? Na verdade, ela faz parte sim da grade principal. Foram a partir da percepção da curadoria de que haveria uma série de espetáculos de qualidade nacionais e um espetáculo local que foram analisados conjuntamente e eles traziam uma proposta sobre a questão do gênero, da diversidade e algumas questões em comum. Foi criada essa amostra do Olhar Diverso e colocada numa faixa horária um pouco mais tarde, como uma forma de mediar o público para essa proposta e também prestigiar os atores, porque na verdade é uma questão um pouco que algumas companhias evitam de tratar. Então, a coragem de tratar esses assuntos, a abordagem e a qualidade dos espetáculos propostos, fizeram com que o festival criasse essa amostra para essa edição. Essa amostra vai ser bem mais tarde, né? É, às 23 horas. Sim, com quanto tem um período de duração essas... Não, é durante todo o festival, cada dia um grupo se apresenta, porque as companhias se apresentam duas vezes cada uma e, bom, a duração é a duração de um espetáculo. Alguns deles duram uma hora, uma hora e vinte. A gente tem um espetáculo local, que é da Companhia dos Cogitadores, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro. Esse horário diferenciado é também pelo limite de idade? Um pouco sim, mas não necessariamente. A gente queria que esses trabalhos não se confundissem, que na verdade sim, não existisse muita sobreposição entre as propostas do festival, de modo que o público possa comparecer e tenha a possibilidade de ver mais espetáculo, mas não necessariamente. Foi nesse caso essa amostra, mas poderia ser outra também. Sim, Laurence, vocês são a Companhia de Rio Preto, que tem aí um espetáculo dentro da amostra Olhar de Verso. O que vocês vão apresentar? Bom, o nosso espetáculo chama Um Pequeno Animal Selvagem. Tem texto do Zeno Wilde, que é um dramaturgo muito importante na década de 80 e 90. É a segunda montagem desse texto, só a primeira montagem foi em 1990, com o Clodovil Hernandes fazendo o personagem principal, que hoje quem faz é o Alisson Bernardes, da nossa companhia. E o espetáculo trata de temas, além do tema de gênero, ele trata de temas um pouco mais marginais, como corrupção, aliciamento de menores, estupro, entre outros temas que vão mais ou menos nessa linha. Tem uma sinopse para a gente entender o que é? Tem, mas eu não trouxe esse nosso. Não, mas você não sabe contar para a gente como é que é o espetáculo, a história? Se tem uma história? Tem, tem uma história. Basicamente, tem um personagem principal que mora no que a gente chama de covil, numa favela de uma cidade, pode ser uma cidade grande, mas pode ser Rio Preto também. A gente não localiza o espetáculo justamente para poder ser identificado em vários locais. E esse personagem, ele faz contrabando de materiais. Então, os menores de idade, eles roubam alguns materiais, levam para ele e ele vende. Tem um personagem que representa a força policial, que no caso é o meu personagem, que compra esses materiais e aí vai fazendo a cadeia do tráfico. Em determinado momento, chega um outro personagem do interior, que também é menor de idade. E o conflito já se dá logo no começo do espetáculo, mas ele aumenta a partir da entrada desse novo personagem. E aí tem um desfecho trágico que só quem for assistir... E essas peças todas, Mestre, elas serão todas encenadas lá no espaço do cursinho alternativo? Isso, isso. Foi criado um espaço com a parceria do cursinho alternativo e todas essas peças serão apresentadas e é igual toda a programação do festival com ingressos gratuitos. Qual a expectativa de público para cada uma delas? A sala tem uma lotação de 220 pessoas e a expectativa é que lote todos os dias, com certeza. Até porque mesmo o espetáculo dos cogitadores também tem uma grande aceitação na cidade. Acredito que não terá problema de público, ao contrário. Laura, é a estreia de vocês no festival ou vocês já trabalham com essa peça há algum tempo? A gente já trabalha com esse espetáculo desde... Ele estreou em outubro do ano passado no Sesc Rio Preto. Antes disso, ele fez duas pré-estreias, porque esse projeto tem o apoio do PROAC, Programa de Ação Cultural da Secretaria de Estado da Cultura. Pelo PROAC, a gente teve que fazer uma circulação com uma série de apresentações. Nessas apresentações, a gente fez duas antes da estreia, para testar algumas coisas, que foi em Fernandópolis e Arassatuba. E depois estreamos aqui no Sesc em outubro. Depois disso, ele também tem o apoio do Projeto Ademar Guerra, da Secretaria de Estado da Cultura. Então, a gente fez uma circulação pelo Projeto Ademar Guerra. Passamos por alguns festivais também do estado. E esse ano, pela primeira vez, com esse espetáculo, a gente saiu fora do estado. A gente foi apresentar no Festival de Curitiba, que é o maior festival nacional do Brasil. Interessante você falar isso do PROAC, que a gente, que não está tão habituado com o universo teatral, que não está imerso nisso, a gente não sabe que algumas companhias aqui de Rio Preto têm esse incentivo, não é mesmo? Isso. Esse é um incentivo da Secretaria de Estado da Cultura, que reserva uma porcentagem da sua verba para apoiar projetos artísticos num total. Tanto teatro, hip hop, sarau, dança, e aí tem diversos segmentos. No nosso caso, a gente ganhou pelo Edital, em 2012. Também tem uma... Como é que eu falo? É o ICMS, que é um desconto no imposto para as empresas que apoiam. É uma outra modalidade dentro do mesmo programa. Só uma curiosidade, dentro disso, vocês, como grupo, têm que ter uma empresa, um CNPJ, para conquistar esses... Hoje em dia, tem. Quando a gente ganhou, a gente fez por pessoa física. Mas hoje em dia, o PROAC mudou algumas regras, e hoje em dia você precisa ter um CNPJ, que não pode ser MEI, que tem que ser um CNPJ, pelo menos simples, nacional, para poder se inscrever. Então, aqui hoje a gente está falando sobre a Mostra Olhar Diverso, que faz parte da grade do Programação do FIT desse ano. Nós vamos para um rápido intervalinho e a gente volta já já. Não sai daí. Você pode assistir aos programas e às sessões da Câmara de São José do Rio Preto, também pela internet. Basta acessar o site da Câmara, riopreto.sp.leg.br. Clicar no ícone da TV Câmara, que está na parte de baixo do site, e clicar novamente em Assista Online. Você acompanha pela internet a mesma programação da TV em qualquer lugar do mundo. TV Câmara, o canal do Legislativo. Olá, voltamos com o programa FIT 2014, Primeiro Ato. E hoje a gente está conversando aqui sobre a Mostra Olhar Diverso, que integra a programação do festival deste ano. Nós conversamos com o coordenador artístico do festival, que é o Marcelo Zamora, e também com o Laurence Garcia, que é ator de uma das companhias que vai se apresentar nesse módulo do festival. A gente pode chamar de um módulo, de um segmento? Sim, módulo. Sim? E no primeiro bloco, o Laurence contou um pouquinho para a gente da apresentação da companhia dele. Zamora, quais são os outros espetáculos que vêm para essa mostra? São mais três trabalhos. Um deles do Rio de Janeiro, com o espetáculo Vampiras Lésbicas de Sodoma. É um espetáculo que aborda, a partir da linguagem musical, essa questão da diversidade de gênero e dos conflitos por elegerados. Tem de Fortaleza Ceará o espetáculo Joelma, que é, de certa forma, um espetáculo autobiográfico de um travesti, de uma pessoa que passa por diversas transformações ao longo da vida. E, finalmente, de Salvador Bahia, BR Trans, que é um projeto que reúne também um pouco a história de vida do ator, mas, basicamente, ele foi por diversos lugares do Brasil, recolhendo histórias que se agregam a essa produção. E, nesse caso, também tem, além de subprodutos, ele tem também dentro da cena uma estética um pouco audiovisual, eles têm uma projeção de um documentário, de um filme, tem alguns outros recursos que complementam a montagem. Lembrando que esses espetáculos são depois, às 11 da noite, e também a idade limite é de 18 anos, a mínima, né? Isso, isso. Todos eles são às 23 horas e todos eles a partir de 18 anos. Você chegou a ver algum desses espetáculos? Sim, eu vi todos. Eu vi todos, vi todos, inclusive o trabalho daqui de Rio Preto, que, na verdade, ele está... não deixa nada de ser já com as produções nacionais, por isso que ele merece estar aí, assim como outros trabalhos da cidade. Eu acho que é uma amostra interessantíssima. quem puder ver, todos vejam uma parte. E, bom, o fato de ter tido a oportunidade de vê-los faz também ter a certeza de que estamos perante um formato interessante e que a questão será muito bem abordada por todos. Laura, a gente estava conversando sobre a companhia de vocês. Além desses espetáculos, vocês têm outras montagens que já apresentaram, ou que têm apresentado? Sim, esse, na verdade, é o quinto espetáculo da companhia. A gente, hoje, corre com três, que é um Pequeno Animal Selvagem, um que chama As Mortes de Trotsky, que é a direção minha, e um outro que chama Children, com direção do Ricardo Mattioli também, que também tem o apoio do Proac, junto com o Pequeno Animal Selvagem. Os dois foram montados ao mesmo tempo. Além disso, a gente tem um espetáculo novo, que chama Berso Esplêndido, com direção da Aline Alencar, aqui de Rio Preto também. Importante ressaltar que a nossa companhia não tem um diretor fixo. Ela convida alguns diretores para cada trabalho. Então, a gente teve três trabalhos com o Ricardo Mattioli, tem um comigo, já teve com o Bar Prince, agora com a Aline Alencar. Então, a gente vai sempre renovando, o que complementa cada vez mais o trabalho da companhia. Quem dirige vocês agora para esse espetáculo do festival? Para esse festival, do festival, é o Ricardo Mattioli. Então, quer falar mais um pouquinho sobre a companhia? Você me disse que vocês são novos. Isso, a gente tem três anos de estrada, e nesses três anos, para a gente, tem sido muito produtivo, porque a gente já tem um Proac, já tem o apoio do Projeto Ademar Guerra, já saiu do Estado. Então, a companhia vai se fortalecendo cada vez mais, e ganhando nome na própria cidade, na região. O pessoal é todo aqui de Rio Preto? É engraçado que cada um vem de um canto, e parou aqui em Rio Preto, e aqui em Rio Preto a gente fica. Hoje em dia, mora todo mundo aqui em Rio Preto, mas tem gente que começou em Santos, eu, em Diaporã, na divisa com Minas, tem gente de tudo quanto é lugar. O Preto tem esse atrativo para a classe artística, o Zamora mesmo é da Argentina, não é, Zamora? Zamora, e eu queria que você falasse um pouquinho, além da mostra, existem algumas outras segmentações no festival, que eu acho que seria o infantil? Sim, basicamente, esse ano a gente optou por não fazer separação entre mostra nacional, internacional e local, até porque, como falava antes, os trabalhos têm um nível comparável em todos os aspectos, então o festival está dividido em uma mostra de teatro adulto, uma mostra de teatro para a rua, uma mostra de teatro para a infância e juventude, porque tem espetáculos que são para muitos jovens e outros para a pré-adolescência, e a mostra do olhar diverso. Aí, em todas elas, a gente tem produções nacionais, internacionais e locais. A gente até conversou com alguns dos diretores de peças daqui, de Rio Preto, falando justamente disso, que pela primeira vez, eu acredito, as peças de Rio Preto, elas estão integradas à grade, não existe um espaço dividido. Você acredita que isso é uma conquista? Sim, sim, é fundamental e é uma ação, uma estratégia que o festival deve assumir, porque ele está abraçando os grupos locais, colocando eles no circuito e com um tratamento igual para todos. não é apenas você dar um cachê igual, mas ele tem que estar na mesma condição de acessibilidade aos espaços cênicos, na mesma condição de escolher qual espaço é mais favorável para a apresentação, e não apenas segmentado numa obrigação de programar coisas locais. Eu acho que o festival, de certa forma, certifica, incentiva e dá valor, porque são produções que estão na mesma altura, e, em muitos casos, melhores do que algumas das outras produções. Elas são escolhidas por tema, por interesse, mas o Rio Preto merece, os artistas merecem e trabalham para isso. Eles foram escolhidos igualmente pela curadoria? Sim, foram escolhidos pela mesma curadoria, com os mesmos critérios e no mesmo processo. Só uma curiosidade, talvez você não tenha esse número agora. Você sabe quantas companhias se inscreveram para esse Fígido? Quatrocentas e poucas companhias, aproximadamente. Eu não lembro exatamente o número, mas um pouco mais de quatrocentos. Algumas delas não completaram alguns processos, como enviar um material, então, às vezes, o número dos avaliados diminui um pouco, não mais do que sete, dez por cento, mas, sim, foi um grande número. Laura, a Sousa Moura já fez isso outra vez que esteve aqui com a gente. Agora, a sua vez, convido o pessoal para participar do festival e da peça de vocês. Claro. Vai ser uma grande honra apresentar de novo na nossa cidade, ainda mais pela primeira vez no FIT, com a nossa companhia. Então, eu espero... O festival, todo ano, é um sucesso, então, a gente espera que esse ano se repita. É muito importante para a classe artística esse festival, porque a gente tem a oportunidade de ver diversos modos de fazer teatro, diferentes, coisas que a gente nunca veria, espetáculos da Espanha, espetáculos da Argentina. Então, assim, para a gente é muito importante, a gente espera que seja muito importante para a população em geral. E a gente espera todo mundo no dia 23 e 24, lá no cursinho alternativo, às 11 horas, abrindo a Mostra de Diversidade. Então, esse foi mais um FIT, primeiro ato. Aqui, durante essa semana, você fica sabendo um pouco mais sobre os bastidores do Festival de Teatro, que está aí já para começar. No próximo dia 21, tem o espetáculo de abertura às 18 horas, na Prefeitura, e segue até a Represa Municipal, às 20 horas, para mais um espetáculo, que começa essa festa do teatro aqui de São José do Rio Preto. Para saber mais sobre o FIT, você acessa o www.festivalriopreto.com.br. TV Câmara, o canal do Legislativo. Tchau, 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 tchau.